Aí é o dia amanhecendo aqui em Feira de Santana Vai mandar pra mim ver as prontas aí, viu? Olha, eu não vi a curta aqui, ó Só vi a torna Se não fosse que o BR-100 já tinha que pegar aqui, né? Passar com bateria de outro, vai retornar É Acho que mudou aqui, né? É Não, mas não vai continuar na BR-160 Isso aí não é o primeiro viado do outro? Não, eu já tenho tanta direção do outro Não, eu já tenho tanta direção do outro Tem umas portas, umas serrinhas por aí Estrela Está chovendo não, percebe? Porque está limpeza Estou indo para a brisa Tem 350 metros posto de polícia rodoviária Estou indo para a brisa 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 Ostras Estou indo para a brisa E essa praia, viu? Não tem a roda nova, mas não tem a descida e a subida pra você chegar, não? Não tem nada pela subida, tem um meio adulto aí, não sei Não tem nada, não tem nada Só o trono aí, isso aqui do Fortaleza, né? Não tem nada Essa aí é melhor Aqui é pra pegar a percente, tem que pegar essa aí Não tem nada Olha lá, a serrinha, tem o jeito de serrinha Serrinha? Não, tem o jeito de serrinha por todo, não é? Veira de Santana, estamos pegando esse aqui do Serrinha Continuação da BRC16 A alimentação esteira não interrompida Tchau, pessoal Nós já estamos de volta